Eu desejo, quer dizer, o que depender das lenhas móveis, nós desejamos que a harmonia chegue até a sua casa com tudo muito bonito, muito belo e muita opção pra você realmente encontrar o que você deseja, né? Pra deixar tudo muito do seu jeitinho, né? Que fique tudo muito lindo e confortável, com belíssimo estofado. Ai, mostra esse estofado aqui maravilhoso também. Esse tecido suede, gente, é incrível como ele, além de bonito, confortável, ele tem uma durabilidade, uma facilidade pra limpeza incrível. Então, todos os sofás têm uma cartela assim pra você escolher o tecido que você gostar, a cor que você quiser, tá? Então, nós temos assim, mil e um opções de sala de jantar, home, mostra esse home aí à sua direita. É lançamento já lá de gramado, diretamente de gramado, tem um preço maravilhoso, ela é toda em laca colorida. Você pode escolher a cor da laca, a cor da madeira, né? Então, tem muita opção mesmo, tá? Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Aqui é uma loja, assim, que é completa. Você encontra desde objetos de decoração como quadros, tapetes, persianas. Nós fazemos cortinas, né? Então, nós temos uma condição de pagamento, assim, olha, que não tem em nenhum lugar. É só você vir mesmo. Se você quer uma ajuda, um auxílio, você faz um projeto que é uma cortesia da Las Lenhas Móveis pra você. Você tem um auxílio aqui das nossas consultoras que vão estar, assim, te recebendo sempre, assim, de braços abertos aqui na Las Lenhas. E pode passar, porque tem muito mais. E nossa querida Cássia aqui vai falar de uma promoção sempre. Aliás, Cássia, que eu tava, assim, mostrando a loja. E nós vamos deixar pra falar dessa promoção aqui. Você sabe? Você tá sabendo? Promoção imperdível pra você. E lembrando, né, Erika, muitas peças aqui do showroom, a pronta entrega, mas também muita coisa sob encomenda, né? Justamente. Ó, por exemplo, essa mesa aqui com campo de vidro, que é 1,80m, com seis cadeiras estofadas com esse tecido. E pode escolher outros mil por 10 de R$ 289, né? E a vista ainda tem desconto. Em 10% e também pode fazer em duas vezes. Aqui o problema não é condição de pagamento, o problema não é preço. O problema é você vir pra cá e gostar. Há 20 anos em Campinas, com todo esse sucesso, com todo esse carinho, porque a gente representa você. Pra você não dizer, por que é que eu não vim aqui antes, né? E esse slogan a gente pretende continuar por muitos e muitos anos, tá bom? Um super beijo pra você. Acesse o nosso site laslenasmoveis.com.br E eu te espero aqui de braços abertos. Um beijo em nome da Laslenhas.